Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência. Hoje é 1º de dezembro de 2022 e o mês de dezembro já começou muito bem para a advocacia previdenciária, para os aposentados e pensionistas. Meu nome é Elisiane Guerin, toda quinta-feira eu estou aqui com vocês trazendo as atualizações previdenciárias e tive aí o prazer de hoje, quinta-feira, o dia de eu vir até aqui na Rede Previdência trazer as notícias para vocês, se é um dia tão importante para a advocacia previdenciária. Hoje foi julgada no STF a tese de revisão da vida toda, uma das questões mais esperadas pela advocacia previdenciária e pelos aposentados. Tivemos momentos já bem difíceis no mês de março, que a revisão já estava sendo avaliada e não tivemos uma decisão, o processo ficou suspenso e não tem como eu falar sobre outra coisa, né gente? A gente está sempre aqui atualizando vocês e hoje eu não posso deixar de trazer o assunto da revisão da vida toda, então é sobre isso que eu vou falar hoje, vou tentar trazer aí de uma maneira bem simples para quem não sabe o que é revisão, para tentar entender, para quem não é aí da área previdenciária, eu vou tentar abordar de uma maneira bem clara, né? Para quem acha que pode ter esse direito de revisão já, que foi aprovado hoje no STF, que busque aí seus direitos, que tente esclarecer, fazer os cálculos, então vou tentar fazer de uma maneira bem clara para todos vocês que estão acompanhando a Rede Previdência. Mas antes de eu começar a falar sobre a revisão da vida toda, eu não posso deixar de dar aqueles recados, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui na Rede Previdência, deixe seu like nesse vídeo se você gostar, deixe seus comentários, suas críticas, seus elogios, suas perguntas, que vai ser um grande prazer responder a todos, tá bom gente? Deixe seu like aí, aí também compartilha, porque essa notícia de hoje é aquelas notícias, que são para compartilhar com todo mundo, porque pode ser que você aí que já está aposentado também tenha direito à revisão da vida toda. Vou falar então aí um pouquinho da revisão da vida toda, gente. O que é a revisão da vida toda? Vou começar no começo, como se dizem, né? A revisão da vida toda, então, foi uma tese que chegou até o STF e se discutia a possibilidade de colocar, de inserir no cálculo das aposentadorias as contribuições vertidas pelo segurado anteriores a julho de 94. Por quê? A pessoa ia lá, aposentava, e a regra era, pega todas as contribuições a partir de julho de 94 e faz o cálculo da aposentadoria. É assim que são feitos, inclusive até hoje, são feitos os cálculos, de uma maneira bem simples para todo mundo entender, tá? Então assim, pega-se só essas contribuições. E a tese da revisão da vida toda era que se pudesse utilizar todas as contribuições feitas pelo segurado, inclusive antes de julho de 94. Julho de 94, em virtude aí do plano real, né? E o que que acontece? Essa tese, ela é uma tese que ela não é favorável para todo mundo. Ela é uma tese que é favorável para quem, antes de julho de 94, tinha contribuições altas. Então assim, é uma tese que realmente, né, se discutiu muito aí no STF, o INSS também falava muito da questão do impacto econômico, mas não é uma tese para todos os aposentados, para todos os segurados ou para todos os pensionistas, não. Ela é uma tese específica para quem tinha um salário bom antes de julho de 94 e que esse salário, se fosse incluído no cálculo, no momento que ele se aposentou, seria mais vantajoso para ele. Porque qual que é a nossa tendência, gente? A gente tem a tendência seguinte, a gente inicia a nossa carreira, o nosso salário, né, normalmente está aqui e a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e o nosso salário vai aumentando, o nosso lucro, a nossa renda, né? Essa é a ideia de que vai aumentando, não que vai diminuindo. Então não são todos os casos realmente que são possíveis aplicar a revisão da vida toda. Mas enfim, essa tese foi para o SPF e em março desse ano a tese já estava sendo discutida, já tínhamos um placar favorável para os segurados até março desse ano, mas o ministro, deixa eu só confirmar, acho que foi o Nunes Marques, ele pediu destaque, por quê? A votação estava sendo feita em plenário virtual. No plenário virtual todos já viram votado, nós já tínhamos uma decisão favorável, um placar favorável. O ministro Nunes Marques pediu destaque do processo e zerou a votação, para que o processo fosse iniciado de forma física. Enfim, e então o processo retornou. Retornou então aí para ser julgado de forma física no plenário lá, com todos reunidos, como aconteceu ontem e hoje. E aí para uma nova votação. Qual que era a grande discussão, né? Um ministro se aposentou, o ministro Marco Aurélio, e o posicionamento dele era favorável para os aposentados. Então o grande medo era que o ministro que assumiu tivesse uma posição divergente, mas o voto dele foi mantido. Então, gente, hoje, ontem teve a sustentação oral, inclusive quero deixar aqui os meus parabéns aos colegas que muito bem representaram os advogados, os aposentados, enfim, o povo, a advocacia, muito bem nos representaram. A doutora Gisele Craves-Chichin, que é advogada da parte, né, recorrida no Recurso Extraordinário, 1276977, que é o recurso que está sendo discutido nessa tese, o recurso do INSS. A doutora Gisele Craves-Chichin, a doutor Diego Cherulli, doutor João Badari, que brilhantemente representaram a todos os advogados, a todos os aposentados, pensionistas, fizeram um excelente trabalho, né, só temos que deixar aqui a nossa gratidão a esses que nos representaram muito bem. E, enfim, continuando a falar aqui da revisão da vida toda, gente, ontem houve a sustentação oral, né, da parte, doutora Gisele representando a parte recorrida, doutor João Badari representando o Instituto de Estudos Previdenciários e Epreve, doutor Diego Cherulli representando o IBDP e outras pessoas também que sustentaram oralmente, fizeram um belo trabalho. E aí, após isso, hoje, ontem iniciou novamente a votação e hoje foi finalizada a votação no STF. Então, eu trouxe alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês, né, primeiro só quis fazer uma introdução, relembrar o que é a revisão da vida toda, se trata de uma forma que todos consigam compreender, né, e trouxe aí, eu vou comentar aqui um pouquinho de alguns dos votos, né, dos ministros, fazer algumas falas deles, né, então nós ganhamos aí de 6 a 5, foi a votação, e aí é importante deixar algumas coisas claras. Eu falei no início, gente, a revisão da vida toda, ela não beneficia todos os aposentados, então não é porque você está aposentado hoje que tem que sair correndo porque eu quero a revisão. Nem sempre a revisão vai ser vantajosa, então você tem que procurar um especialista, ele vai verificar todo o seu histórico de contribuição e vai dizer se a revisão da vida toda é vantajosa para você ou não. Se ela for vantajosa, aí pode ser ajuizar a ação. Importante falar que essa decisão do STF tem aí eficácia em todo o país, né, em todas as ações que estão sobrestadas aguardando essa decisão, vão ser aplicadas, né. Enfim, é importante aí, como eu falei, fazer uma boa avaliação. Comentando, então, alguns dos votos, o ministro Marco Aurélio defendeu que na revisão dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, deve prevalecer a aplicação da regra que considera todas as contribuições no cálculo do benefício e não apenas as feitas depois de julho de 94. Não comentei porque essa discussão, gente, processualmente aí falando, se discutia, né, quando a gente tem uma alteração legislativa, uma emenda constitucional, como foi a reforma da Previdência, normalmente se cria regras de transição para que essas pessoas aí que estavam próximas de se aposentar não sejam tão prejudicadas com a reforma. E aí, quem começou a se aposentar aí depois de 99, se aplicava a regra de transição e ela estava sendo mais, estava sendo desvantajosa. Então, se prenteava aí utilizar a regra definitiva, enfim, a regra que fosse mais benéfica para o segurado. Então, processualmente falando, era uma discussão aí de aplicação ou não da regra de transição. Falei, então, um pouco aqui do ministro Marco Aurélio. Nessa tarde, então, o único a votar, que ainda não havia, né, votado foi o ministro Luiz Marques. Aliás, desculpa, ele voltou, né, voltou a divergir. O voto dele foi a favor do INSS sob o argumento de que há uma falsa premissa de que a nova regra é mais favorável aos aposentados. Então, retificando, né, ele voltou a divergir. E aí, eu quero, ao final, então, comentar com vocês alguns dos votos que nós tivemos. nós tivemos aí, como eu falei, ganhamos de seis a cinco. Tivemos voto, então, vou falar aqui, ó, contra, né, contra, vamos dizer aí, os aposentados, contra essa tese. Contra, então, se foi Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. E a favor tivemos aí o ministro Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Fachin, Carmem, Lúcia, Lewandowski e Rosa Weber. Então, vou comentar aqui, né, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, em alguns casos, essa exclusão das contribuições anteriores foi maléfica para o segurado. A ideia da regra transitoria era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, entre outros. Só que, em alguns casos, isso se mostrou pior. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual. Luiz Roberto Barroso divergiu do relator e disse o seguinte, entendo que não há inconstitucionalidade material nessa forma de transição. O que se fez foi evitar importar para o sistema previdenciário toda a litigiosidade que o país viveu antes do plano real. Luiz Fux, então, também divergiu do relator e reiterou o voto apresentado já no plenário virtual, como eu expliquei para vocês antes, que já havia sido feita essa votação. Carmen Lúcia acompanhou o relator, reiterou o voto apresentado, não teve mudança aí no plenário virtual também. Ricardo Lewandowski também acompanhou o relator, reiterou o voto no plenário virtual e disse o seguinte, deve prevalecer a fórmula mais benéfica. Gilmar Mendes divergiu do relator e manteve também o seu voto no plenário virtual. Rosa Weber acompanhou o relator e, segundo a ministra, a transição importou em maior prejuízo para os aposentados. É isso, gente. Por fim, só falar que não teve modulação de efeitos, mas vai ser aplicado aí o prazo decadencial. Então, tem que verificar em que ano que você se aposentou para ver se é possível entrar com o pedido de revisão da vida toda. É isso, gente. Muito obrigada a todos que vocês estão acompanhando. Um grande abraço e até mais.